Finalmente subimos. Depois de cinco temporadas, subimos da quarta para a terceira divisão da Mega Liga. Agora é unir cada vez mais o grupo e a torcida para fazer a força e continuar subindo. Terceira divisão da Mega Liga. Estamos com clubes gigantescos ali da Europa. O Olimpíada do Marcelo, campeão da Europa, né? O Fulham lá disputando a Premier League. O Copenhague está todo ano ali na Champions, Everton, rival do Liverpool, Slash Bilbao. Ajax, multicampeão da Champions. Nosso nível subiu. Os times dessa terceira divisão, a quatro estrelas, quatro e meia. O Ajax, quatro, 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 três e meia, três e meia. E o União, por incrível que pareça, acabou de subir. Está com cinco estrelas. O nosso time está muito equilibrado. O nosso time está muito forte. O piorzinho, que é o lateral indiano da base, está com setenta e nove. E o melhor, que são três, Camará. Aquele francês volante está com oitenta e cinco. O D'Angelo, meia atacante, está com oitenta e cinco. E o nosso lateral esquerdo, Dedit, lá também está com oitenta e cinco. Montamos um elenco estrelado. Umas carinhas conhecidas. Esse Camará, como eu disse, né? Esse Jackson, que se eu não me engano, está no Chelsea na vida real. O Moriba está com nós desde o começo. O Catamo também. O Jonathan David, aquele canadense atacante. Thales Magno, que virou meia aqui para o nosso time. É, meus amigos, o elenco do União está montadinho. Está muito forte. Dentro das regras de nacionalidades. Dentro das regras do overall. O União faz a força e vai em busca de mais um acesso, dessa vez, para a segunda divisão da Mega Liga. E na estreia contra esse Ferencvaros, aquele Minshev lá no ataque, nosso ex-búlgaro do time. De uniformes novos para essa nova etapa do nosso time, que a gente subiu de divisão. O nosso modelão Alicatamo maravilhoso. Novos uniformes do União. De novos rostinhos, novas caras do nosso elenco. Stanquevice, os D'Angelo está com rostinhos diferentes. Aquele Jones, do escocês zagueiro. No outro time, aquele ali que a gente acabou de contratar, Argelino. Esse Shevchenko da base, esse Tuario da base também. O goleirão Henry Hicks, todos de rostinhos novos. A gente simula e na estreia da trilha de divisão já vence. Gol do Nicolas Jackson, novo atacante do União. Já começamos com o pé direito. Olha o nível do nosso União, cara. Real Madrid quer pagar 60 milhões num jogador da base. Nossa, mano, 20 anos 80 de overall. Não vai sair, não vai sair. Não vai sair porque tem futuro no nosso elenco. Tem uma nacionalidade muito boa. E a gente não precisa de dinheiro, pô. 100 milhões em caixa. Fizemos 200 milhões de vendas de jogadores. Isso é alto nível. A maior venda da história foi esse bondarenco. Ucraniano também, meia de 27 anos. Que eu precisei vender pra aquele da base começar a jogar. 101 milhões por Real Sociedade. Olha o nível da nossa venda, cara. E todos os outros que a gente contrata, a gente manda alguém por troca, né? Aquele atacante coreano que a gente tinha, que trouxemos do Celtic, foi por uma troca mais de 7 milhões pro camarada. A gente pega esse valor que o atacante, o jogador nosso vale, adiciona uma taxa, né? Mais uma transferências ali. E o outro time aceita, mano. Fizemos isso com muitos jogadores, ó. Além de outras vendas que precisamos fazer. O Palma, que foi o nosso melhor jogador da temporada passada. Não queria renovar contrato, então tive que vender. Esse Jan Jax ali, que foi por troca pro Araújo, também não queria renovar contrato. Tive que trocar, né? Tive que vender ele. E tá aí o nosso elenco, mano. Tá aí a nossa janela de transferências, mano. Outras vendas de moleque da base que a gente não ia usar. Olha aqui, esse moleque da base aqui, nem lembro. Acho que é boliviano. Lá da primeira, segunda temporada que a gente fez aquela gracinha, 23 milhões, mano. A gente plantou uma sementinha lá atrás e estamos colhendo os frutos aqui. Nosso time tá nível altíssimo, altíssimo. E em mais um jogo com nossa seleção União contra o Raio Valecano, a gente empata fora de casa. Ok, bom resultado. Uma sigla ali, fez o gol. Ih, meteu dois gols em nós essa sigla aí, RDT, mano. RDT, terríveis contra os insetos. Contra os insetos. E na Copa da Mega Liga, é eliminado nos pênaltis, meu Deus do céu, mano. Jonathan David, craque que veio pra essa nova temporada, Kakáce. E Moribe que tá desde o começo com a gente, mano. Perderam os pênaltis. Ai, 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 pensava que a gente ia ter algum sucesso nas Copas e Megas Copas aí, mas... Nada. 31 de dezembro de 2028. Último jogo da primeira metade da temporada. União e Osasuna fora de casa. Nosso time completinho. Fora de casa lá na Espanha. Vencemos 2x1. E com esse resultado, a União assume a liderança da terceira divisão. 52 pontos, 3 derrotas apenas e 14 vitórias em 27 jogos. Estamos caminhando a passos largos para subir a divisão. Já estamos com 5 pontos diferentes da Tresto Bilbao, que vai para o playoffs. Nosso time está voando, voando, voando. Quem tá contribuindo com os gols pra essa fase excelente da União é o Thales Magno. 11 gols. O Jonathan David tá com 9. Já o Jackson aqui está com 8. Bons números. Nas assistências, o Thales Magno também é o líder. O D'Angelo tá com 4. O Johnny também 4. O Moriba, que na temporada passada tava muito bom. Nessa deu uma caída. Cara, aparece ali os emprestados, mano. Tem uma galera aqui que vai ser boa, mano. Olha esse ponta egípcio, o novo Salah. 79 de overall, mano. Na próxima temporada já pode integrar o nosso elenco. Também tem esse letoniano que a gente lançou. Eu não mostrava mais a base, mas a gente tá lançando a base todo mês. Pode ser bom pro nosso futuro. Esse mexicano, mesma coisinha. Esse coreano, quem sabe. Esse estadunidense aqui, que a gente lançou lá no comecinho, lá do zagueiro Mark Zuckerberg. Quem lembra? Muito bom, muito bom. Já tá com 80. Esse russo também já está com 80 também. Esse canadense, 79. Fortíssimo, fortíssimo. Outro com 79 é o goleiro turco. Que é uma lua, que lembra luva. Quem lembra dessa piadinha? E por último, outros dois que estão com 80 a mais, né. Esse Kumalo, ponta, sul-africano. E esse Duarte, 81, jogando pelo Borussia. Crack, crack, crack. Vai voltar e vai comandar o nosso ataque. Na Mega Copa, estamos na terceira fase. Enfrentaremos a Roma. Ai, 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 olha o nível dos times, cara. Nossa União ali enfiado no meio, cara. Bizarro, bizarro. Já na Copa da Mega Liga, a gente caiu. Ficamos, nossa, nem nas oitavas, nem nas dezesseisavos. Cadê a União? Nossa, na primeira fase a gente caiu já, né. Eu simulei, mostrei pra vocês, né. Caiu pro Torino nos pênaltis. É, foi um joguinho só. Tem aquela Copa lá das divisões inferiores. Estamos enfrentando o Dínamos da Greve agora. E na simulação a gente vence 3x1. Passamos de fase. Tem que respeitar a União. Agora a União e Roma. Um time da primeira ou segunda divisão. Já eliminamos o Real Madrid uma vez. E agora a Roma é fácil. É fácil. A União vence 2x1. Crax, Geni, Catamo. E o Elias fez o segundo gol. A União está fazendo a força. Outro joguinho dessas Copas inferiores. Dessa vez contra o Girona. Fora de casa, a gente vence mais uma. A Shevchenko meteu 2x3. Mais um molequinho da base aí se destacando, hein. Passamos pras quartas de final dessa Copa inferior ali. O troféu, não sei o nome, gente. Não sei, peço perdão. Enfrentaremos o Braga. Na Mega Copa pegaremos o Leverkusen na fase 4. Na Copa da Mega Liga já caímos, né, infelizmente. E na terceira divisão somos líderes da p*** toda, velho. Não tem jeito. A União está fazendo a força e vai subir. Quem sabe busque uma copinha por aí. Voltemos a simular e volto no final da temporada para mostrar os nossos resultados. Caprichou, Stanquevichos. Para ele mesmo, o que é isso? Nicholas Jackson. Catamo, catamo. Lançou, Stanquevichos. Nosso gurizinho da base de Lituânia para o mundo. Isso é União. E cabe mais. E cabe mais. Geni Catamo, Geni Catamo. Tocou, Jackson. 2x0 União para cima do União Berlim. Eu estou jogando esse jogo por quê? Para mostrar a nossa torcida comemorando mais uma vez. E vocês já sabem o que é. Campeões da terceira divisão dessa Mega Liga. Mais uma vez os nossos galácticos com uma taça em mãos. Segundo temporada seguida, a gente ganhando. Ganhando a Liga e subindo a divisão. Coisa linda, coisa linda. Objetivo. Estamos concluindo. Já já a gente chega na primeira divisão. Nosso capitão que está desde o começo, Logan Costa. Com esse uniforme belíssimo, belíssimo. Balança. Olha. Prodedi te levanta. Segundo título da União. Segunda vez ganhando a Liga. Dessa vez a terceira divisão. E vamos em busca de mais. E é só o começo. E ganhamos cedo, tá? Olha, rapaziada, ali. 44 jogos, 45 jogos. A gente está com 3 jogos a menos. Em relação ao segundo colocado. E fomos campeões já. E fomos campeões já. Jogamos menos porque a gente estava um pouquinho lá na Copa, né? A Mega Copa a gente ganhou da Roma. Na terceira fase. Na quarta fase. Empatamos com o Leverkusen. E no replay a gente venceu. 2x1. Na fase 5. A União perderam o Manchester United. Fomos longe. Muito longe. Mas perdemos. Afinal, será PSG e Arsenal. Na outra Copa das Divisões Ferionas. A gente ganhou do Gerona, certo? Nas quartas. Ganhamos do Braga 3x1 fora de casa. Ganhamos do Shakhtar 3x1 também. E na grande final. Podemos conquistar mais um título. A gente perde 2x1. Vice mais uma vez. Dessa vez Celta de Vigo. Mas aquele vice não importa. Isso que importa. 3 jogos a menos e a gente já é campeão. Esse aqui merece seu like. Então bora simular os últimos jogos aqui. Fernabatier. Fora de casa. Vencemos. Stank e Vícios. Mais um gol. E Camará. Agora a Ferenc e Vários em casa. A gente vence 2x1. Cheves Schenck e Jonathan David. E por último. Estamos na Alemanha contra o Hoffenheim. A gente perde. Todo mundo de férias. Não tem problema. Não tem problema. Está aí a terceira divisão. O União ficou em primeiro. Grandíssimo campeão. Com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Falando que o nosso nível é muito alto. Melhor ataque. Não foi a melhor defesa. Atrás apenas do Atlético Bilbao. Mas o melhor saldo disparado. Quem mais venceu e quem menos perdeu. Cara, olha esse aqui, mano. Eu adoro esse aqui, mano. Quem menos jogou foi o nosso goleiro reserva com 28 jogos. Imagina na vida real o seu time do Brasil, da Europa. O goleiro reserva. Os reservas do reserva. Tipo, os caras que não vão jogar direito. Ter 28 jogos na temporada, mano. Isso é bizarro, cara. Só aqui no União. Na artilharia. Hoje os dois atacantes destacaram, né? 17 gols e 16 gols. Além do Talismagno que passou 10-10. 10 gols, 10 assistências. E o único que passou de 10 assistências, né? O Johnny meteu 8 e o Catão meteu 7. Os overais padrãozinho. Os melhores 86. E os piores 82? 83? Não, 82. Tem 82 aqui. A diferença do melhor e do pior é 4, mano. Olha o nosso time, mano. Olha o nosso time. Que doideiro. Alguns emprestados vão voltar e vão ser utilizados. Esse colombiano. Esse sul-africano. Esse russo. Quem sabe mais uns pro futuro da União. Temos muita grana. Será que a gente vai ter mais uma reformulação no Alenco com mais algumas contratações? Vocês verão só no próximo episódio. Então se inscreve. Curte nosso vídeo aí. Fortalece nosso canal. Que o União na Segunda Divisão... Ai, ai. O que será que nos espera? E aí Que o União na Segunda Divisão...